Vem aqui, vem aqui guarda-costas, peraí Pipocando a animação, menino, que animação, que felicidade, oi! Olha que maravilha, hoje é sexta-feira! Dia de merda, hoje vai pro shopping tomar uma com o professor Mendes Com o Lauro, o Lauro do Raibê, sou Raibê, uma aguinha com gás Então vamos pipocando a animação Meu querido, você vai ficar frequentando aqui ou foi só de Veneta que veio hoje? Não, rapaz, eu tô querendo voltar Meu querido, olha, disseram que aquela banquinha lá, vermelha E eu ouvi você conversando com seu irmão naquele dia, não foi pra frente por quê? O pessoal quer saber, responda aí Rapaz, é o seguinte, foi ali e teve vários motivos Mas o principal foi mão de obra Eu não consegui achar ninguém que entendesse de cédula e moeda Pra ficar lá comigo Não consegui ninguém que quisesse trabalhar Só meio expediente Sim, porque até meio dia, porque ali Depois de meio dia é quente demais É... Medo de roubo Aí disse, não, essa questão do roubo É que tá demais Mas a gente resolve ela trazendo material e levando de volta Sim, do jeito que o Barbosa faz Só que a quantidade de material meu é muito grande perto do material de São Barbosa Porque o meu era moeda, cédula e multicolecionismo Multicolecionismo, variado Então eu percebi que isso ia me dar um trabalho muito grande Mas mesmo assim eu mantive dois anos ali pagando E eu ia abrir Só que eu ia, não, então eu vou trazer menos coisas Eu vou trazer menos coisas Aí, fiquei por ali E aí de repente um rapaz me liga Rapaz, eu preciso que abram a loja Abram a banca de revistas Sim, por causa da prefeitura, né? É, aí eu disse Rapaz, me dá aí uns dois a três meses pra eu tentar arrumar alguém e vá Aí ele disse, eu não tenho como mais esperar Porque eu tenho uma pessoa que vai alugar e vai abrir Que eu estou precisando abrir logo Aí depois eu conversando Ele nem me falou muito, não entrou a fundo Mas eu conversando com o Baiano O Baiano me explicou que a prefeitura tá É, obrigando Ela tá fiscalizando Tá fiscalizando, obrigando a abrir Obrigando a abrir Se não abrir, perde a concessão Perde e eles removem o É, exatamente Quando o Salão fizeram É, então assim O motivo foi esse Mas o principal, cara, é mão de obra A gente não tem Não encontra a pessoa As pessoas que conhecem Não querem, não vão trabalhar pra mim E algumas que podem conhecer Talvez não sejam confiáveis, né? Tem essa questão da confiabilidade De confiabilidade, com certeza Né? E a grande maioria dos que conhecem Não querem trabalhar pra mim Não tem disponibilidade pra meio turno Não tem Não faz sentido Aí todo mundo se dispôs a me ajudar Mas é uma ajuda que vai O cara não vai ficar o dia todo comigo ali É Entendeu? Então esse foi o problema Feira de sexta-feira Olha o homem aqui Não quer ser filmado não Olha aí, Carlos Neném Não perde tempo O Indiana Jones do Piauí O corajoso Que não tem medo de onça Au! Ou vulcamólogo Pesquiseólogo Tudodiólogo E Indiana Jones do Piauí É só ele Só dá ele Só o nosso para todos Isso Com certeza Carlos Neném Uma figuraça de Teresina do Piauí Conhecidíssimo mais do que farinha de pulba Meu amigo Não é isso, Carlão? Verdade Aí Muito bem Hoje a feira O Eider visitando a feira aqui Olha o Lauro Olha ele aí Olha Parecendo Ah, pai Tá parecendo o Bin Laden Quer quanto pra tirar essa barba? Pai, qual que é? Quisem 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 Aqui as coisas do Érico, né? É da Alcaide É as coisas do Érico Do Érico É diamante da Direto da Indonésia Da Indonésia Diamante Medalhas Foliadas a ouro Tem tudo aí De Barcelona Ele já vendeu coisas aqui hoje, viu? Mas ele já vendeu aqui Ele não é fraco não Ele cai pra cima Vende mesmo Ele tem várias de 100 réis De 200 réis E algumas de bronze alumínio E umas bem legaisinhas Bacana, ó Se você quiser Estiver montando a sua coleção Pode conversar com ele aí Ele pode juntar as moedas Que você precisa O Érico disse Teu telefone Ah, sim Lembrando que ele faz consultoria E ele faz avaliação Ah, Aldo Quanto é que ele avalia pra mim? Você pode mandar É O critério da pessoa 20, 15, 50 Dependendo da quantidade Dependendo da quantidade de moedas Um pacote recheado Um pacote recheado Fica pela consideração Anteriormente eu nem cobrava Mas agora eu tô Porque a fase tá ruim, né? Sim Aí é 99431-2121-86 Código 86 É 86 99431-2121-21 E lembrando Se você quiser participar Do nosso grupo Onde ele tá Tá os amigos Tá os Então Olha aqui Olha aqui o número Olha aqui Então você pode dizer Mas tem que dizer assim E, Aldo Eu quero entrar Aí quando eu vejo essa mensagem Eu pesquiso pela mensagem Aí sim Eu lhe boto lá no nosso grupo Viu? Beleza Aí, muito bem As coisas aqui Eu quero gravar Gravado? Me bota no grupo Você não quer me botar Então eu vou lhe esculhambar No YouTube, viu? Não me enganou A medalha do trigo Tá aí Me bota aqui Para de noite Eu quero estar aqui Eu vou botar Se até oito horas da noite Eu não estiver lá Eu vou bater na porta Da sua cara Para tomar satisfação Aqui ela tá filmada mesmo Ameaçando Ameaçando Até o Eiden Vai estar no nosso grupo Entre, entre, entre Tá aqui o número Entre Até o Eiden Vai estar no nosso grupo Você Você que perguntava Tanto pelo Eiden Cara, ameaçando Quantidade de gente Que perguntava Por ti É quantidade de gente Na hora que eu botava Aquele teu meme sorrindo Aquele teu meme sorrindo Lá no Bahia Não, ali é demais Aquele ali foi Show, show Até hoje Quando eu vejo É nomeado Aquele meme ali O pessoal copiaram Outro Já assisti outros vídeos De comédia E vídeos de Coisas engraçadas E eles botam aquele vídeo Tu sorrindo No meme deles Lá no vídeo É mesmo Espalhou Tá famoso Olha aqui Aqui é do Aqui é do meu amigo Lauro Ainda tem essas duas Ele vendeu Uma, tem mais duas aqui Aqui é a original Aquela que tem É por extenso, né É, as duas são por extenso Por extenso As duas por extenso Tem uma embrece Na verdade eu prefiro Nem vender Eu tô do jeito Que se eu não vender Tá bom Só os caras insistem Muito pra comprar É, meu amigo Aqui tá do jeito O Azor de São Paulo Tá pedindo pendica O Azor de negro Não vende nada Eu tenho culpa Olha Dois dólares Linda, cara O selo vejo, hein Só isso Flor de estampa Flor de estampa 25 reais só Rapaz, eu não perdia tempo não Eu já tenho dela Mas eu não perderia tempo não Você não tá valorizando aí A do gaúcho Tá valorizando mesmo Tá valorizando Quanto é ela aqui, garapinha? Só 70 Só 70 Ô moleza, papai Ô moleza E essa de um real? 30 reais Flor de estampa Só isso? Já o selo comum Rapaz, só isso Flor de estampa Não tem uma mini avaria Perfeita, perfeita, perfeita Muito bom Olha que mimosa, rapaz Olha aqui 200 reais de prata Linda, linda 1.862 Rapaz, mas que coisa bonita, hein Quanto é essa aqui? 50 conto? Hein? 50? 70 Ah, é 70 70 reais Linda, linda Prata 917 Prata alta Viu? Bolezinha não É difícil Desse jeito aqui É difícil Então a panorama aí Das moedas que ele tem A panorama aí Das moedas que ele tem Aí, ó Se você interessar Só ligar pra ele Diz teu telefone Opa, diz aí 8699 928-0980 Falar com Ele O Lauro O Rico Da graça de Deus Não é o Liso não Todo mundo é Liso? É o Rico da graça de Deus Pipocando animação Acampada de Liso Todo mundo completo aqui Olha só Ei, menino Fica pra cá Tirar tua foto aqui também, menino Eita, animação Alegria Vai, pipoca animação aí Vai, pipoca animação aí Vai, quadrilha Tá do jeito que tá Agora as coisas aqui do Érico As coisas interessantes Ah, o Wade comprou Ah, que legal Já comprou Essas aqui são antigas E vai a hora que tu ganha Que tu vai amassar É o tempo da guerra Guerra, Alemanha, Hungria É verdade O tempo da guerra Alemanha, 1914 1914? É, 1914 1912 Alemanha, antes da guerra Isso, antes da guerra Que legal Aqui, ó Hungria Hungria Tudo antigo Aqui, tu vende é tudo De uma vez aqui O lote De uma vez O lote Unidade Tudo Vende, dá Faz tudo Que interessante Que ele pode explicar melhor Essa aqui Que circulou no Ceará Ah, essa aqui é uma regional Do Ceará Explica essa aqui Isso era Isso era uma cédula Como se fosse Um regional Chamada Boró Boró Tá? Estado do Ceará Parece que seria Cascavel Do Ceará Não Aqui era Boró Isso aqui Girava dentro De Fortaleza Tá? Sim, regional Então O que que acontece Ela foi Feita um reprint Uma espécie de Um reprint Não, reprint Foi reemitida Ah, sim Só que o cara Para reemitir Uma quantidade Para vender Para os colecionadores Sim Ele teve que entrar Com um projeto De lei Junto A Câmara Municipal Para ter aprovação Por unanimidade Dos vereadores Aí os vereadores Aprovaram o projeto E permitiram ele A fazer Uma quantidade Que ele teve que dizer X 100 dessas Um exemplo Sim 100 de tal E 100 de tal Acho que teve Três ou foi Quatro tipos Sim E aqui O que aconteceu Essas canceladas Foram algumas Que tiveram erros Ah, então vale mais Aí ele ia jogar fora Aí eu cheguei Para ele Eu digo Não faça isso não Me venda tudo Porque isso aqui É uma anomalia Aí eu comprei Praticamente 90% delas Olha que legal Hoje quase tudo Está na minha mão Você comprou 90% delas? Quase tudo Está na minha mão Ah, filho Agora se Você é o bichão mesmo Doido Mas isso aqui É um reprinte do Boró Então se o pessoal Quiser tem que procurar Eu tenho Em casa Eu vou lhe dar Para você fazer Para você fazer o vídeo Sim Eu tenho os folhetos Contando a história Do Boró E como chegou A fazer esse reprinte Olha que legal Eu vou lhe passar Para você fazer o vídeo Muito bem Aí dá bom Aí dá bom Aí dá bom o vídeo Aí você faz esse vídeo Que é bacana Faço sim Que tem a história toda Assim, diz teu telefone Meus amigos Olha, o Eide tem um O Eide é a pessoa do Piauí Que tem a maior quantidade De material numismático Por isso que ele falou Que lá no quiosquezinho dele Não cabia tudo Até porque ele tem Muito mais coisas Que o senhor Barbosa Diz teu telefone Caso alguém se interesse Em alguma coisa Meu telefone Ele deu uma mudada Porque O outro telefone lá Muita gente não consegue Contato comigo Porque ele travou Sim Porque a memória Pouca E aí muito grupo Ele travou Sim Meu telefone agora Eu continuo com aquele Sim Mas se o cara Não conseguir contato Comigo por aquele Eu tenho O 98815 971 Código 86 86 Isso Falar com o Eide Eide Albuquerque O O Liso O Liso Tá vendo, Lauro Até o homem é Liso É legal Interessante essa história Também dizer pro pessoal aí Que eu tô Com muito colecionismo Em geral Tá Sim Claro Material É Carta Pokémon É Figurinha de jogador De copa De tudo É Cards de jogador De basquete Note É Boneco De todo tipo É Eu tô com um monte De coisa aí É Eita Multicolecionismo Cédulas Antiguidades É Tudo de numismática O que precisar Liga Que eu tento achar Se eu não conseguir Eu fabrico Fecha Se não conseguir Tá lá de casa É grande Tá pra botar a fábrica Pra porra lá É Se ele não tiver Ele fabrica Que ele disse Aí, Lauro É legal Bem interessante 90% É dele Ah, então é do Érico É do Érico Tá legal É barato Daqui o lote é barato E quanto é esse barato? Tá pedindo 30 reais Rapaz, pois é barato mesmo É barato mesmo Só isso, Érico Aí por fora é 6 Passa alguma preciosidade aí pro pessoal? Alguma dica? Rapaz, no momento Deixa eu ver aqui Não, a 76 aí Não, a 76 que eu tinha O Mendes pegou ela Comprou, comprou aí Comprou as moedas do Carlos Neném? Comprei com Duas foi? Três Três moedas do Carlos Neném Carlos Neném já pipocou aqui, meu amigo Já tá ganhando dinheiro Paguei o preço dele Ele agora só vende no preço que ele quer, viu? É barato Só no preço que ele quer Ele agora não tem mais negócio Não tem o preço da gente, não Tem seu dele e pronto É só bater o horário Pra não tocar o sino ali É A única pessoa que pegou ele aqui Na via fraquinha Que tirou pra aproveitar da coisa Foi esse aqui Foi, foi o Lauro Foi igual Foi, como é que diz lá? Eu tive que pagar pro Lauro ficar com a moeda Praticamente Chama a polícia, chama a polícia Ele embutiu no preço das moedas que eu comprei Pra poder vender barato atual Foi, bora menino, bora menino Bora, conta, conta Pode ir, seu Arnaldo Te defende, menino Te defende Te defende Te defende É um velhinho bondoso desse, rapaz Essa hora aqui, que horas é, ó 15 para as 12 A via tá média, assim, ó Eu peguei ele numa via boa Na hora que ele mandou um monte de moedas baratinhas Foi Olha, agora foi a via do Lauro Na hora que bateu o sino ali A via fica bem fininha, assim Ele disse que pegou na via bem fraquinha também A gente comprou um monte de coisa barata, foi? Não comprei um monte de coisa barata Nunca vendeu Então, nunca vendeu Já vai Tem que movimentar, meu filho Tem que movimentar Tá aí, aqui é do Carlos Neném A via tá começando a estreitar Olha o lixo, foi claro Daqui a pouco tá bem fininho Olha o lixo Vai embora, nem se despede pra gente Aí, 40 reais 40 reais Cai pra cima, menino Vai que é tua Taffarelo Olha aí Carlos Neném O Idiana Jones do Piauí O caçador de botija Esse homem entra no mato E falta, não tem mais vontade de sair do mato Só caçando botija E ali sim, Carlinhos Que jogou a um E tem mais É forte esse homem Hein? Hein? Especialista em cobras É especialista Afasta qualquer cobra Eu não sou especialista em cobra Eu tenho uma habilidade Que as cobras não me atingirão É, ué Telepatia Ele afasta as cobras? Afasta Afasta a cobra É não, mas é um segredo Que ele tem o negócio De um cajadinho Que ele faz O negócio aí Eu sou descendente De um dos homens Mais sabedos Que de algo Eu não sei O menino lá Ficou só olhando Mas quando a abelha Pegou a gente Me exporou Exporou o ligeirinho Exporou o neto E ele aqui passou Parecia que ele tava passando invisível Tô invisível Tô invisível Tô invisível Não, é porque eu sou preparado Não, ele tava caminhando Ele tava caminhando com a gente E o outro se rolando pelo chão Parecia que ele tá Aquele... Aquele... E o outro se rolando pelo chão